Tá coçando aqui, mas não posso falar. É spoiler. Clima de ressaca no Palácio Filisteu, hein? O rei vive enchendo a bola do Lucière. Além de nomear ele sucessor do trono, ainda descolou um presentinho pra ele, uma garota esperando por ele no quarto. Então, só que o Malquias, ou Lucière, passou a noite inteira com a garota, no final dispensou ela, parecia meio arrependido. Esse cara tem sentimentos dúbios, né? Me confunde, me confunde. Será que ele ainda gosta da Lavínia, a esposa que ele arrumou enquanto ele fingia que era israelita? Acho que não, viu? Porque a maldade desse cara não tem tamanho. Ele voltou no acampamento em Siló só pra resgatar o filho que ele teve com a Lavínia. E não levou a mãe, separou o filho da mãe. Que maldade! Enquanto isso, tem uma coisa que não sai da cabeça dos filisteus, conquistar Israel. E avisam que em um mês vão invadir tudo de novo. Ou o pessoal se submete ao rei, paga impostos ou corre. Mas algo muito, muito misterioso aconteceu. Na sala onde foi colocada a Arca da Aliança, roubada dos israelitas, uma estátua enorme de um dos deuses dos filisteus, o Dagon, caiu sozinha e se espatifou. Isso causou maior terror na corte. Tem filisteu até com medo já, dizendo que isso foi coisa da Arca que tá lá. Bom, gente, a Arca da Aliança é sagrada. Os filisteus não estão dando bola pra isso. Mas é melhor não mexer. Será que a Arca da Aliança reserva alguma maldição para os filisteus? Amanhã tem mais! Tchau!